tá aqui passeando a luta é uma luta viu é porque quer andar para onde ela quer chega um cachorro grande ela bota quente em cima aí é o cão de guia é o famoso cão de guia aqui é a estrela que é mais estrela que é madonna agora curiosa agora curiosa passeando com a luna ó a paisagem maravilha só falta só zelar a prefeitura fez e abandonou aqui tudo é mato matagal aqui ó ela fez e depois abandonou aí dá certo para vixinha vixinha passear gosta de planta e aí e aí e aí